Crystal Dynamics, que é a desenvolvedora, falou sobre o próximo jogo da franquia que não foi oficialmente nem anunciado mas eles comentam algumas coisas, quem gostou da trilogia certamente vai gostar disso aqui, então vamos lá Segundo compartilhado no vídeo especial para assinalar o aniversário da série Tomb Raider Crystal Dynamics revela que o próximo jogo recorre após o Shadow mas terá muito mais elementos dos jogos clássicos Will Kerslake, diretor da série, diz que a equipe tem uma visão do futuro que dará continuidade à mais recente versão de Lara Croft mas cujo gameplay terá mais elementos vistos nos primeiros jogos aí abre aspas para ele e fala aqui Vemos um futuro para Tomb Raider que se desenrola após a trilogia reboot contando histórias construídas sobre todos os jogos da Core Design e Crystal Dynamics procurando unificar essas linhas temporais Com a extensiva história de Tomb Raider, não é uma tarefa fácil e pedimos paciência consoante passando pelo processo Interessante isso aqui, né? É que assim, cara, olha Vou falar a verdade para vocês aqui na minha opinião Eu joguei os Tomb Raider antigos, né? No Playstation 1, né? Teve no 2 também, né? Eu não lembro agora E eu, cara, eu nunca fui muito fã de Lara Croft, cara Nunca achei nada demais assim Jovem legalzinho, no máximo Esses novos são muito mais interessantes, eu acho Mas eu também não... Eu joguei pouquíssimo desses novos também Mas parece ser jogos bem mais interessantes do que os antigos Mas eu nunca fui muito assim com a Lara Croft Mas tá aí, a galera que gosta da franquia já sabe que tem mais um jogo de desenvolvimento Eu acho que tem mais um jogo de desenvolvimento E tem mais um jogo de desenvolvimento Eu não sei... Eu não sei o que tem mais ali